É pessoal, agora dá pra confirmar com toda a certeza do mundo que o hype é real. Hamzat Maev não só é uma promessa vazia, não é uma falha, não é um dos maiores flops que o MMA já teve. Nesse sábado ele fez exatamente tudo o que precisava fazer pra reviver a sua carreira e até talvez garantir sua chance pelo Cinturão dos Médiuns. Vamos falar disso agora. Lembram o que eu falei pra vocês na prévia dessa luta? Eu falei duas coisas. A primeira é que tinha uma promoção da Stake rolando que se a luta acabasse por finalização no primeiro round você ganharia o dobro da sua aposta. Ou seja, quem aposta na Stake com o código Figueira MMA ganhou uma boa grana nesse sábado. E a segunda coisa que eu falei era o quão difícil seria quedar o Robert Whitaker e ainda mais segurá-lo no chão. Citei aqui vários exemplos de grandes grapplers como o Ronaldo Jacaré no auge, o Yoel Romero no auge também que tentaram de tudo pra derrubar o Robert Whitaker e simplesmente não conseguiram. Ou então conseguiam quedar mas não manter o australiano no chão. Era uma tarefa difícil porque apesar de seus maiores destaques serem na luta em pé Robert Whitaker tem base na luta agarrada, tem base no wrestling. Meus amigos, o que Hamzat Maev fez nesse sábado foi uma coisa impressionante que eu sinceramente não esperava ver. Não só ele quedou o Robert Whitaker em 30 segundos de luta com extrema facilidade mas o manteve, soterrou ele no solo com muita eficácia. Uma vez no chão, o Whitaker simplesmente virou uma vítima, uma presa. Foi uma pressão monstruosa, difícil de se ver no mundo das lutas. É aquilo que o Daniel Cormier falou, beleza, pode ser que ele não tenha gás pra lutar 5 rounds mas o objetivo dele não é lutar 5 rounds. Se ele conseguir a primeira queda, conseguir boas posições, lutando saudável, não tem jeito. São poucos lutadores que conseguem resistir a essa pressão. Kamaru Usman foi uma exceção. Ainda assim, vocês viram o que o Hamzat Maev fez com Kamaru Usman. Um cara que não havia sido quedado nunca na carreira e foi quedado 5 vezes em um round. E obviamente o desfecho não poderia ter sido mais triste pro Robert Whitaker que foi finalizado com a mandíbula quebrada no final do primeiro round. Eu não posso mostrar aqui pra vocês como ficou a mandíbula dele porque a imagem é bem forte. Os dentes, esses dentes aqui da frente, soltaram. Então além da derrota dominante que deve afastar o Robert Whitaker de vez de uma chance pelo cinturão ele ainda vai passar um tempo considerável se recuperando e talvez isso traga consequências definitivas pro resto da carreira dele. Eu acredito que talvez essa tenha sido a última cantada do Robert Whitaker rumo ao cinturão. Por outro lado, nasce agora um verdadeiro contender para o Cinturão dos Médiuns. O cenário mudou completamente de figura. Digo isso porque depois de todas aquelas polêmicas, as doenças, as lutas canceladas todas as coisas que envolviam e tornavam a carreira do Shimaev tão problemática nesse sábado ele deixou tudo isso de lado. Ele finalmente provou que é sim um cara pra ser campeão. Porque tirar Robert Whitaker pra nada dessa forma não é pra qualquer um. Fazia 13 anos que o Robert Whitaker não era finalizado. E na coletiva de imprensa após o evento o Dana White já falou que tem grandes planos para o Shimaev. Até deixou em dúvida se ainda vai fazer a revanche entre Drikus Duplessis e Sean Strickland. Depois dessa performance do Shimaev, o Dana White admitiu que talvez o Shimaev pule a fila do Strickland. E o que eu acho que pode acontecer em 2025? Nessa mesma coletiva de imprensa, mais uma vez o Dana White ressaltou que em 2025 90% de certeza teremos o evento na África do Sul. E obviamente quem deve lutar nesse evento é o Drikus Duplessis, campeão sul-africano. A questão é que, eu já falei aqui pra vocês, não é o timing perfeito pra fazer um UFC na África. O timing perfeito seria lá em 2021, quando a gente tinha Kamaru Usman, Israel Adesanya e Fran Senganu. Três campeões africanos. Beleza, ainda temos grandes lutadores africanos que podem compor esse card na África do Sul. Mesmo que eles não sejam sul-africanos, ainda assim são do continente. Só que eu sinto que, se não for pra encher um card de grandes lutadores africanos, por ser um território totalmente novo, um continente completamente novo que o UFC ainda não explorou, eu sinto que eles vão precisar de uma chamativa muito forte. Uma luta principal que realmente ganhe destaque. E meus amigos, essa luta, depois desse sábado, é Drikus Duplessis contra Hamzat Maev. Não dá pra negar depois da performance do Russo e também não dá pra negar o fato que o cara tem quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais. É um dos lutadores mais populares do UFC na atualidade. E quando ele finalmente tiver a sua chance pelo cinturão, acreditem, vai ter muita gente querendo assistir. Principalmente no mercado árabe, que acho que vai acabar despertando interesse por esse evento na África. E Drikus contra Shimaev ainda é uma luta nova, não é uma revanche como o caso de Drikus contra Shandstreetland 2. Então eu acho que agora o Shimaev vai ser segurado um pouquinho. Vão pegar ele, segurar, até conseguirem oficializar esse evento na África. E a luta a se fazer provavelmente vai ser Drikus Duplessis contra Hamzat Maev. Infelizmente, eu acho que Shandstreetland vai acabar sendo levado pra trás. Fico até em dúvida de qual pode ser o futuro do americano. Talvez, quem sabe, uma revanche contra o Israel Adesanya. Não sei, mas acho que as chances são altíssimas do Shandstreetland não receber o title shot depois dessa performance do Hamzat Maev. E é isso, pessoal. Isso foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.